No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês alguns dos meus youtubers favoritos pra você praticar a sua escuta em português. Oi, oi, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Thay e eu ensino português pra estrangeiros de um jeitinho brasileiro. Eu subo vídeos novos toda segunda e quinta-feira, então já se inscreve no canal pra não perder nenhum deles. E também não esquece de ligar as legendas em português ou inglês e mexer na velocidade do vídeo se você achar que eu estou falando muito rápido ou muito devagar. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos meus youtubers brasileiros favoritos que são youtubers que eu realmente assisto e que criam conteúdo para falantes nativos do português do Brasil. Pode ser que seja difícil pra você entender o que eles falam? Pode ser que seja! Até porque não são todos os youtubers brasileiros que disponibilizam legenda e, no geral, os youtubers brasileiros falam muito rápido. Então, tudo depende do seu nível. Porém, eu acho que é uma experiência válida e muito boa porque você aprende mais sobre os brasileiros, sobre como a gente vive, como a gente fala, a nossa cultura e etc. E a mesma sugestão que eu dou aqui nos meus vídeos serve pra qualquer outro vídeo. Você pode sempre mexer na velocidade do vídeo se achar que está sendo falado tudo muito rápido ou muito devagar. Eu escolhi fazer logo esse tipo de vídeo porque quando eu comecei a procurar material pra eu treinar a minha escuta em outros idiomas, uma das primeiras coisas que eu sempre procurava era youtubers do idioma que eu quero aprender. Spanish youtubers, Japanese youtubers, Russian youtubers. Então, bora pro vídeo com a minha seleção de canais de diferentes assuntos e todos esses canais que eu mencionar aqui eu vou colocar na descrição do vídeo. Então, se você tiver interesse em algum deles, é só clicar no link. Mas não agora! Agora eu vou pedir pra você ficar aqui comigo. Afinal, eu também faço vídeos em português pra te ajudar com o seu aprendizado. Fica aí. Fica. Obrigada. Youtuber número 1. Vou começar com um youtuber que é um dos que eu mais tenho acompanhado há muitos anos, que é o Fábio Chaves do canal Vista-se. O Fábio fala sobre veganismo. Ele é fundador e infotivista do Vista-se, que é o maior portal vegano de notícias da América Latina. Eu conheci o estilo de vida lá pra 2006, 2007. E eu acho que foi mais ou menos nessa época que o Fábio começou com esse trabalho que ele traz até hoje pra gente. Então, eu realmente acompanho ele desde sempre. Os vídeos dele são super bem construídos. Ele fala super bem o português. E pra quem tem interesse no assunto, eu acho que é um canal super válido pra expandir o vocabulário em relação a esse assunto que é o veganismo. Youtuber número 2. Agora eu vou falar sobre leitura. Vou apresentar pra vocês o meu canal de livros e séries preferidos, que é da Adriana Secchi. Sesshi? Secchi? Acho que é Secchi. E o canal dela se chama Redatora de Merda. O Redatora de Merda é um canal que fala sobre livros, séries, filmes e quadrinhos. E foi criado em 2015. E aí, dentro dos vídeos, a Adriana fala sobre alguns assuntos do tipo terror, terror gostoso, desgraçamento, ficção transgressiva, humor mórbido e outros assuntos bem desgraçados. É uma das minhas youtubers favoritas. Apesar de tudo no canal dela conseguir destruir o nosso psicológico, ou serem assuntos totalmente fora do comum, a maneira como ela explana os vídeos dela é sensacional, eu rio bastante com ela. E o melhor é que ela não fala tão rápido. É uma boa sugestão pra treinar a escuta. Youtuber número 3. Agora eu vou colocar aqui uma sessão de fotografia e vou falar do canal da Lutestone. A Lutestone dá dicas simples de como tirar fotos melhores com o celular e como mexer e crescer no Instagram. Isso tudo pra quem não é fotógrafo. São dicas simples mesmo pra você aprender a tirar fotos com o seu celular e postar no seu Instagram de um jeito que seja divertido e interessante pra você conseguir novos seguidores. Então, se você gosta de foto, mas não é fotógrafo, dá uma olhada nos vídeos dela, que são muito bons. Ah, mas ela tem um probleminha. Ela fala bem rápido e às vezes ela atropela as palavras. Ah, mas eu tô falando dos meus preferidos. Não vou tirar ninguém da lista, não. Youtuber número 4. O quarto youtuber que eu quero apresentar pra vocês porque eu gosto e sempre recomendo é o Gastão do canal Casa Gastão. O Casa Gastão é um canal especializado em rock. Ele traz notícias, entrevistas, listas, dicas, coleções. E o apresentador desse canal, o Gastão, já trabalha com isso há mais de 20 anos. E eu acompanho o trabalho dele há mais de 20 anos. Será que eu gosto dele? Eu conheci ele quando ele apresentava o Fúria MTV na MTV. E ele sempre foi um dos meus apresentadores preferidos. É um canal extraordinário pra quem gosta de rock, mas é um desafio pra quem tá aprendendo português. Ele também fala bem rápido e também atropela algumas palavras. Mas é um desafio pelo qual eu passaria porque é um assunto que eu gosto. Ah, vou aproveitar o gancho rock and roll pra falar de outro canal no estilo do Casa Gastão que é o Heavy Talk, apresentado pelo Moita. E aí no Heavy Talk o Moita traz pra gente também entrevistas, também novidades, notícias. Além de uns quadros engraçados como é o Respondendo Perguntas e Ofensas e o Escutando Errado. Youtuber número 5. Como eu já disse aqui no canal, eu tô tentando aprender francês e espanhol. E o meu material principal pra isso tem sido o YouTube. E o Avec Elisa foi o canal que eu mais gostei de conhecer e assistir no ano passado. Não que eu tenha aprendido a falar francês bem, mas dá pra ter uma noção antes de fazer o curso do idioma. Uma noção boa, vai? E a Elisa é uma excelente professora. E como boa professora, ela fala o português bem correto. E eu também acho interessante assistir e entender como funciona uma aula de idiomas em português. Além de professora, a Elisa é atriz. Então, tem muito vídeo dela no canal que ela está atuando pra ensinar algo em francês. Eu me divirto bastante e eu falo que é um canal de francês barra humor. Youtuber número 6. Gente, Paty Machado, essa menina é ótima. Ela ensina diversas coisas sobre o YouTube pra pessoas que querem saber como mexe no YouTube e trabalhar com o YouTube. E eu sou uma delas, né? Canal novo, a gente precisa saber como mexe no YouTube pra conseguir o nosso sucesso online aqui no YouTube. Né? Os vídeos dela são divertidos, bem explicados e bem envolventes. Ela se entrega bastante. Acho que é interessante assistir aos vídeos dela pra aumentar o vocabulário desse idioma que é a internet. Ela usa muitos termos do mundo online, que é onde a gente tem passado a maior parte do tempo ultimamente. Então, recomendado também. Extra, extra, youtubers mais populares. Essa foi a minha lista de youtubers favoritos que eu tenho mais assistido na atualidade. Porém, não são esses os canais mais populares aqui do Brasil. Então, eu vou indicar aqui pra vocês quatro canais brasileiros aqui do YouTube que são alguns dos mais populares aqui do Brasil dos últimos tempos. Que são Felipe Neto, Whindersson Nunes, Porta dos Fundos e Galinha Pintadinha. O Felipe Neto eu conheci em 2010, quando ele postava vídeos sobre opiniões pessoais de séries, filmes, celebridades. E o primeiro vídeo que eu assisti dele foi do quadro Não Faz Sentido, onde ele falava do filme Crepúsculo. Gente, hilário. Ele é muito engraçado. A maioria dos vídeos dele tem legendas em português. Eu acho que são... Não, é a maioria, não são todos não. Não, se bem que esse do Crepúsculo a legenda tá em inglês. Então, eu acho que tá meio aleatório. Mas vale a pena conferir. O Whindersson Nunes faz vídeos de humor, mas ele não trabalha só como YouTuber. Ele também é comediante, cantor e ator. Olha, eu confesso que eu nunca assisti a nenhum vídeo dele. Mas eu vou acitar ele porque o tanto de estatística de YouTubers que ele tá sempre nos primeiros lugares... Essa semana eu entrei no canal dele e fui assistir o primeiro vídeo dele. Que era uma paródia que viralizou com uma semana depois de postada. Vejam lá. Se gostarem do conteúdo dele, talvez seja útil. De alguma forma. Porta dos Fundos é outro canal de humor. Aliás, é uma produtora de vídeos de comédia. Os vídeos são gravados nos mais diversos locais. Com inúmeros assuntos e situações diferentes. E muita polêmica em cima de religião e política. Eu recomendo porque é engraçado. E todos os vídeos deles vêm com legendas em português, inglês e espanhol. Acho que são todos. E por fim, Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha é um canal infantil. Canal infantil tem essa gramática mais simples e mais fácil. É bom pra quem tá começando do zero. Mas é meio bobo pra quem já passou do nível iniciante. Eu já assisti muita Galinha Pintadinha com os meus sobrinhos bebês. É isso. Espero que tenham gostado de descobrir esses novos canais. E que consigam acompanhar algum deles pra praticar a escuta do português. Se você gosta do conteúdo que eu tô trazendo aqui pro YouTube, por favor se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo com outros amigos que estão aprendendo português. Não entra no canal do Inter... E até o próximo vídeo. Tchau!